Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma resenha desses pincéis. São os pincéis ovais, escovinha, né? Esse kitzinho aqui tem cinco pincelzinhos, ó. São cinco pincelzinhos de base, de corretivo. Esse também dá para fazer contorno, né? De sombra e outro de sombra. Na verdade, aos poucos, você acaba adaptando, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês com essa cara lavada, misericórdia. E eu vou mostrar para vocês como eles são, se são bons, né? Estou testando hoje, eu recebi eles da Fernanda Ferraro Makeup. É uma parceira aqui do canal, do blog, né? Ela tem uma lojinha virtual. Eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo para vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus amores! A base que eu vou usar é essa aqui da Vult, tá? Essa é a Ultimat Finish, alta cobertura. Vou pôr aqui nessa plaquinha, assim, da Mary Kay. Que é mais fácil para mim. E com o pincelzinho, ó, o maiorzinho, o gordinho, de base, eu vou... Viu que ele é todo douradinho? É uma gracinha, né? Achei lindo. Eu vou testar aqui com vocês. Que a gente já descobre juntas, se é bom, se não é. Ela está lançando esse kit de pincéis já com o nome dela, né? Ela já tem maquiagem, né? Alguns produtos com a marca dela, né? O nome dela. Gente, ó, super fofinho. Ele dá uma polida boa. Além dele espalhar bem, super macio, super fofinho, não machuca. A escovinha, ó, eu gostei bastante. Super fofinho, ó, super macia. E espalha super bem. Acho que ela espalha tão bem que a base nem cobriu minhas polidas. Agora eu vou fazer, vamos lá. Com a base bronze, bronze 1 da Mary Kay. Com o pincelzinho, assim, o mais... O terceiro, vai, desse kit é o terceiro. Eu vou espalhar o corretivo. O corretivo eu vou usar esse aqui da Avon. O médio. E com a escovinha, é a terceira, tá? Do kit. E, mas, a escovinha é boa, sim, muito boa. É tão boa que, de tanto que ela espalha bem, ela removeu até, ó, um pouco do corretivo. Mas, ela dá uma polida muito boa, tá? Muito boa mesmo na base. Essa aqui eu usei pro corretivo também. Acho que eu... Eu esfreguei tanto que ela quase tirou todo o corretivo que eu apliquei. E essa daqui que eu usei no contorno, né? Que eu fiz o contorno, ó. E fiz o contorno aqui do nariz também. Ela tá bem... Muito boa. Essas duas aqui eu ainda não testei. Que é pra sombra, né? No caso, pra sombra. Vou ver se eu faço um tutorial de sombra usando ela pra esses dois, né? Pra vocês verem como... Como é bom, né? Eu já tinha testado, né? Assim, por cima, mais ou menos. Mas, eu queria testar aqui, né? Em vídeo, pra vocês verem, né? A qualidade... Como eu recebi esse daqui da Fernanda? Eu falei assim, ah, vou testar em vídeo pras meninas verem, né? Se é bom mesmo. E é isso. Ó, eu gostei. Gostei bastante. A polida dá uma polida muito boa. Tem um acabamento muito bom. E tem um acabamento muito bom. Tá? E é isso, meus amores. De pele, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse novo kit de... Escovinhos, né? De pincéis ovais e escovinha pra vocês verem. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?